compartilhar um pouco das suas atividades e também olhar um pouco para o que vem pela frente, em termos de perspectivas futuras para a mobilidade elétrica. E no final, pessoal, a gente vai ter uns 40 minutos reservados para a gente poder trocar uma ideia, então vocês podem ir já deixando algumas perguntas aí no nosso chat, ou então no momento apropriado a gente pode ir, vocês podem levantar a mão e estar fazendo perguntas para os nossos participantes, certo? E o primeiro convidado de hoje é o Diogo. O Diogo é CEO da Atlas Power, uma empresa com expertise e pioneirismo no desenvolvimento de soluções inovadoras de armazenamento de energia em baterias para a energia solar e mobilidade elétrica. Além disso, o Diogo é especialista em mobilidade elétrica, membro da ABVE e da Abrevei, que são as associações respectivamente que representam as empresas do setor de veículos elétricos e a associação de proprietários de veículos elétricos, Abrevei. E o Diogo, ele é, digamos, utilizador de veículos elétricos há muito tempo, acho que desde os primeiros modelos, o Diogo já tinha acesso e já foi proprietário de diversos modelos como Tesla, BMW, todos os modelos que você pode imaginar. O Diogo já teve a oportunidade ou de dirigir ou de possuir mesmo. Então, ele tem uma vasta, digamos, usabilidade com esses modais. Então, Diogo, passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos. Primeiro, queria desejar, então, um bom dia a todos que estão assistindo, acompanhando a gente. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e da minha história com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui agora para poder passar a apresentação com vocês aqui. Hoje, então, como eu sou o primeiro a falar, eu vou passar um pouquinho do panorama geral da mobilidade elétrica no Brasil e um pouquinho dos casos que a gente vê mundo afora, tá? E depois, no bate-papo, a gente vai poder trocar um pouco mais de ideia. Então, me apresentando, eu sou o Diogo Seixas. A minha startup se chama Transpower. Eu sou um dos cofundadores e diretor executivo da empresa. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de veículos elétricos para a gente poder nivelar um pouco o conhecimento e todo mundo poder acompanhar o resto das apresentações depois. Quando a gente fala veículos elétricos, muita gente confunde, porque tem vários tipos de veículos elétricos. Eu vou falar aqui os três principais tipos, tá? Que são o veículo elétrico híbrido, tá? Que é o Hybrid Electric Vehicle, que é a sigla HEV, onde ele utiliza principalmente o motor a combustão, que pode ser a gasolina, etanol ou diesel, tá? E ele não tem como você carregar a bateria na tomada. Ou seja, ele não tem como você colocar ali energia elétrica para armazenar da bateria. Aquela bateria é bem pequena e ela serve apenas para carregar durante o movimento de regeneração dos freios, tá? Depois a gente vai para os outros dois principais tipos de veículo elétrico, que são o PHEV, que é o híbrido plug-in, ou seja, ele tem um plug, ele pode ser ligado na tomada, então ele vai ter uma bateria um pouquinho maior, mas ele vai continuar tendo como principal sistema de tração e propulsão o motor a combustão. E tem o BEV, que é o Battery Electric Vehicle, que então seria o veículo elétrico à bateria, que é puramente a bateria, ele não tem o motor a combustão, ele não utiliza nenhum combustível, nem fóssil, nem não fóssil, ele só carrega pela tomada para você armazenar ali energia elétrica nas baterias. Ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai focar sempre nesses dois últimos tipos, que é o bateria e o plug-in híbrido. Por quê? Porque esses, sim, necessitam de uma infraestrutura de recarga, esses, sim, conseguem rodar com zero emissões de poluentes e zero emissões de gases do efeito estufa. O primeiro tipo ali, que é o veículo elétrico híbrido, ele não tem como rodar só com energia elétrica, então ele continua emitindo poluentes e não precisa de infraestrutura de recarga. Aqui no Brasil, então, falando desses dois últimos tipos, a gente vê que já tem um crescimento acelerado, de adoção e venda desses veículos, mas ainda continua sendo um número muito pequeno, tá? Então, hoje aqui, em 2021 até o mês de setembro e outubro, a gente tinha, na frota circulante das nossas ruas, a gente tinha apenas 3.394 veículos elétricos à bateria e 15.128 veículos híbridos plug-in, ou seja, a gente está falando de cerca de 18.500 carros que podem ser carregados na tomada. Mas perto da nossa frota de veículos leves, de cerca de 72 milhões de veículos, a gente ainda tem apenas 0,02% de veículos elétricos dentro da frota total, ou seja, muito pouco mesmo. Só para dar um panorama, então, comparando com outros países onde a mobilidade elétrica já está um pouquinho maior, se a gente olhar para os Estados Unidos, a gente vê que sobre a frota circulante, a gente tem 0,75% dos veículos elétricos, ou seja, ainda muito pouco, mas os veículos vendidos já está passando de 2% sendo veículo elétrico sobre os veículos totais. Então, você vê que já está crescendo ali a adesão dos veículos elétricos, mas nos Estados Unidos ainda é tímido comparando com outras regiões do mundo. Se a gente olhar na China, por exemplo, já tem quase 6% dos veículos sendo vendidos elétricos, e já tem quase 2% da frota circulante elétrica. Se a gente for para a Europa, você já vê um pouquinho mais, cerca de 10% dos veículos vendidos já são elétricos, e na frota circulante é um pouco mais de 1%. E se a gente pegar o caso da Noruega, que é o principal expoente na mobilidade elétrica no mundo, a gente já vê que mais de 75% dos veículos vendidos são elétricos, e mais de 17% da frota circulante já é elétrica. Então, esse é realmente um estado, um país, onde muito se estuda sobre quais foram as formas que eles usaram, quais foram os artifícios e os incentivos que eles utilizaram para chegar lá. Quando a gente fala de carregadores veiculares, também tem muita confusão, é legal a gente esclarecer um pouquinho para vocês entenderem o que é, o que vem a ser infraestrutura de recarga. Então, primeiro a gente tem que falar que o veículo elétrico utiliza dois tipos de carregadores. Ele pode ser o corrente alternada, que é a C, que geralmente vai de 1 kW até 43 kW de potência, e pode ser corrente contínua, DC do inglês, Direct Current, que pode ser de 22 kW até 350 kW de potência. A diferença é que todo carro elétrico tem um carregador embarcado, que é o Onboard Charger, se você utiliza uma recarga corrente alternada, que geralmente é mais lenta, você utiliza, na verdade, esse carregador embarcado no carro. E quando você utiliza corrente contínua, aí você não passa por esse carregador, e sim vai direto à energia para a bateria. E aí a gente tem diversos plugues, mundo afora, o tipo 1, que é o padrão principalmente europeu e japonês, o tipo 2, que é o padrão europeu, o GBT, que é o padrão chinês, e o Tesla, que é um proprietário da Tesla, que serve tanto para corrente alternada, quanto corrente contínua. E aí, entrando em corrente contínua, a gente tem CCS1, que é uma combinação do tipo 1 americano e japonês com a corrente contínua embaixo, o CCS2, que é uma combinação do tipo europeu, o CHADEMO, que é utilizado principalmente no Japão e nos Estados Unidos também, e o GBT, que é utilizado principalmente na China. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda um padrão oficial brasileiro, ou seja, nenhum desses é o que tem que ser utilizado no Brasil, obrigatoriamente, mas o que a gente tem de forma informal é que o tipo 2, que está escrito ali Menex, que é o padrão europeu, é o mais usual, o mais comum, que eu diria que cerca de 95% a 98% dos carregadores no Brasil têm o tipo 2, porque a maioria dos carros que a gente tem elétricos no Brasil são importados da Europa, então eles utilizam o padrão europeu. Quando a gente olha, então, para os carregadores no Brasil e divide eles entre corrente alternada e corrente contínua, a gente está vendo aí que cerca de 5% dos carregadores são corrente contínua, e 95% corrente alternada, ou seja, mais lento. Então a gente, quando olha em números totais, absolutos, cerca de 800 carregadores são esses públicos e semipúblicos, a gente não está contando aqui os carregadores residenciais, porque esses não são públicos, é só o proprietário da casa, o proprietário do carro que utiliza, aí o número seria muito maior que isso. E os carregadores rápidos, esses são públicos, cerca de 40 espalhados pelo Brasil afora, e então, se a gente fizesse essa divisão pelo número de carros que podem utilizar esses plugues, a gente teria cerca de 22 veículos elétricos por carregador. Apenas a questão de referência, os países mais adiantados e mais evoluídos nessa questão de veículos elétricos, costumam ter de 5, 10 veículos elétricos por carregador. Nos Estados Unidos, quando a gente olha, obviamente já tem um número muito maior de carregadores, ele já tem quase 100 mil carregadores, isso até o ano de 2020, obviamente esse número já cresceu ao longo desse ano, os últimos números fechados que a gente tem são até 2020, e desses a proporção é de 80 a 20, sendo 80% corrente alternada, mais lenta, e 20% corrente contínua. Na China, a gente já tem um número bem maior, já está passando de 800 mil, e logo, logo vai chegar em 1 milhão de carregadores, e a proporção já é um pouco diferente, onde 2 terços, mais ou menos, são corrente contínua, e já 1 terço, desculpa, 2 terços, corrente alternada, e 1 terço carregadores rápidos, corrente contínua. Na Europa, a gente tem um número bem maior do que os Estados Unidos também, já está chegando nos 300 mil carregadores, com uma proporção semelhante de 85,15, e na Noruega, que é sempre um lugar onde a gente olha para entender a dinâmica naquele mercado que é mais maduro, apesar do número absoluto de carregadores ser menor, cerca de 17 mil carregadores, é um país bem pequenininho, tem que lembrar, então a frota deles também é bem pequena, então é bastante carregador, e a proporção que eles têm hoje em dia é cerca de 70% carregadores lentos e 30% carregadores rápidos. Falando um pouquinho da experiência de usuário, dado que eu sou usuário e proprietário de veículo elétrico há 7, 8 anos, mais ou menos, vou compartilhar um pouquinho de como é essa convivência com o veículo elétrico, e tentar desmistificar um pouco algumas perguntas que a gente recebe. Então, primeiro, eu queria falar um pouco dos locais de recarga, então, quando a gente fala de locais de recarga, é uma forma de divisão que eu gosto bastante, é essa aqui da Transport Union and Environment, onde eles separam entre recargas residenciais ou trabalho, depois recargas em propriedades comerciais, aí tem os hubs, os polos de recarga dentro das cidades, e tem a infraestrutura de recarga nas estradas. Então, cada uma dessas tem uma, digamos, usabilidade diferente. Quando a gente fala de pessoa física, o que você mais vai usar é a sua recarga residencial, de vez em quando você vai usar uma recarga de conveniência nas propriedades comerciais, e quando você for viajar, obviamente, você vai utilizar as recargas na estrada. Esses hubs ou polos de recarga dentro das cidades geralmente vão ser utilizados por motoristas de aplicativos, como Uber, etc., ou táxis, que rodam bastante ao longo do dia, e os entregadores de empresas que estão agora eletrificando seus forgões, vans e caminhões, que também vão precisar dessa estrutura dentro das cidades. Olhando, então, os hábitos de recarga de uma pessoa física, os estudos que já tem de diversas fontes, mas esse aqui é especificamente da PlugShare, todos eles chegaram em números parecidos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Cerca de 85% das recargas são feitas na residência do proprietário do veículo, do usuário, e apenas 15% são feitos nesses locais comerciais, que é o que a gente chama de recarga de conveniência. Também é interessante destacar que a maioria dos deslocamentos diários são de menos de 50 km, então as pessoas costumam rodar menos de 50 km por dia, o que deixa bem claro que a autonomia dos veículos elétricos hoje é mais do que o suficiente para uso urbano, e as recargas rodoviárias, que são aquelas que a gente precisa de carregadores rápidos na estrada, aí sim são uma questão de necessidade e não de conveniência. Quando a gente olha, então, aqui no caso específico do Brasil, a gente tem, gostaria de destacar três eletrovias que já estão mais desenvolvidas. Uma delas é aqui na região sul, onde nós aqui da Cate residimos, então eu moro em Florianópolis, a gente tem uma eletrovia que foi feita pela Celesc, que tem alguns pontos de recarga em Santa Catarina ligando o litoral até uma parte do interior que vai até Lages, esses são todos carregadores rápidos, rodoviários, e a gente tem também a eletrovia paranaense da Copel, que tem também ligando o litoral até a pontinha lá em Foz do Iguaçu. Quando a gente olha para a região sudeste, a gente tem principalmente os carregadores da CPFL e da EDP ligando o litoral, digamos assim, a região mais litorânea de São Paulo até o Rio, que não é exatamente o litoral no mar, mas enfim, é mais próximo do litoral, e também conectando as capitais até o interior, indo até Ribeirão Preto ali, como você vê no mapa. E quando a gente olha para o Nordeste, aí eu vou deixar o nosso colega Brito depois falar mais, a gente tem o corredor verde da Neo Energia que se destaca, conectando diversas capitais do Nordeste brasileiro. E aí eu gostaria de, para finalizar aqui, destacar as duas principais associações que tem no Brasil de veículo elétrico, das quais eu faço parte de ambas, tá? Então, a primeira delas é a Abravei, que é a Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. Ela tem por objetivo principal impulsionar a mobilidade sustentável com zero emissão de poluentes e gases de efeito estufa, promover e facilitar a ampliação da infraestrutura de recarga veicular nas cidades e rodovias brasileiras, e representar os interesses dos associados perante os fabricantes, montadores e concessionários de veículos elétricos. A Abravei já existe há cerca de seis ou sete anos, se eu não me engano, tá? Eu não estou nela desde a fundação, porque eu estava fora do país quando ela foi fundada, mas assim que eu retornei ao Brasil, eu tratei de me associar à Abravei e ali são realmente pessoas físicas correndo atrás de se ajudar e promover a ampliação da infraestrutura de recarga no Brasil e catequizando, digamos assim, mais motoristas, mais usuários de veículos leves e pesados para fomentar a mobilidade elétrica no Brasil. E a gente tem também a ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que aí tem um foco em empresas, pessoas jurídicas, onde o objetivo dela é incentivar e fortalecer o desenvolvimento, fabricação, comercialização e uso de veículos elétricos no Brasil, apoiando as empresas grandes, médias e pequenas do ecossistema brasileiro de mobilidade elétrica para, sim, promover o transporte limpo em benefício do bem-estar da população e do meio ambiente. Então, a ABVE, como eu falei, o foco principal são pessoas jurídicas, são empresas de todo o tamanho que ali se juntam para discutir, debater e planejar formas de acelerar a adoção e o crescimento da mobilidade elétrica e do uso do veículo elétrico no Brasil. Aqui, então, encerro a minha fala de hoje. Queria agradecer a todos por acompanhar a gente aqui ao longo desse trajeto e logo mais a gente vai para a sessão de perguntas, respostas, mesa redonda, onde a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o assunto. Obrigado, Diogo. Bom, nosso segundo convidado hoje é o Brito. O Brito é gerente cooperativo de P&D do Grupo Neo Energia, uma empresa que atua de forma integrada no segmento de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia e é líder na transição energética mundial. E o grupo traz agora a expertise de mobilidade elétrica para o Brasil, com foco no projeto Corredor Verde, que é uma eletrovia que conecta as principais capitais ou praticamente todas as capitais da região nordeste do Brasil em mais de 1.200 quilômetros. Seja muito bem-vindo, Brito, e quando você dá as boas-vindas eu vou compartilhar a tela aqui para pegar a sua apresentação. Ok, bom dia a todos, obrigado a Bernardo que nos fez o convite aqui, nós aqui da Neo Energia para participar desse evento tão importante. O Bernardo falou rapidamente mas é importante destacar que o grupo Neo Energia ele atua em todos os segmentos do setor elétrico de geração predominantemente hidrelétrica e também eólica e agora a gente está entrando intensivamente na energia solar no segmento de transmissão que é um negócio cada vez mais crescente e atualmente e também na distribuição que ainda é o principal negócio do grupo empresarial temos atuação nos estados de São Paulo com a Neo Energia Electro em Brasília foi adquirimos recentemente a Neo Energia Brasília aqui na Bahia a Neo Energia Coelba a Neo Energia Pernambuco em Pernambuco e a Neo Energia Cozerne no Rio Grande do Norte são cinco distribuidoras e como eu disse o principal negócio do grupo hoje quando a gente fala em mobilidade elétrica até na palestra brilhante do Diogo importa destacar a importância de uma matriz energética limpa porque você não pode fazer substituição de motor a combustão e plugar em uma rede onde a matriz energética está contaminada com a presença de fontes não renováveis então a Neo Energia já tem essa área de atuação muito forte como eu disse aqui em renováveis é líder do mundo através do seu principal acionista que é a Iberdrola em descarbonização e tem metas ambiciosas com relação ao assunto de redução de emissões por favor próximo aí Bernardo esse slide e o seguinte a gente vai passar rapidamente mas o Diogo já expôs de maneira muito mais atualizada eu tenho números aqui 2020 apenas destacar que nesse slide que se refere ao mundo e ao próximo que se refere ao Brasil trata efetivamente apesar do número ainda incipiente da participação mas a gente vê que mesmo na pandemia hoje um crescimento percentual significativo mas como o Diogo mencionou a gente precisa ainda avançar bastante na questão da mobilidade elétrica aqui no Brasil e também no mundo de uma maneira geral vamos lá como eu mencionei a energia tem um compromisso muito forte com relação a descarbonização da matriz energética tem metas ambiciosas que estão associadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU então nesse sentido além das iniciativas de projetos de P&D de inovação também existem outras iniciativas com relação a descarbonização da sua frota administrativa por favor próximo aí nesse sentido a gente já verifica que esse número inclusive precisa ser atualizado em relação em relação a frota própria que só faz crescer em relação a mobilidade elétrica todas as capitais hoje e todas as sedes das empresas das principais empresas do grupo já possuem efetivamente eletropostos para atender a sua frota administrativa e dos executivos também em relação ao projeto de pesquisa e desenvolvimento a gente destaca aqui a chamada estratégica que a ANEL realizou e que o assunto esse tema foi considerado tão relevante que a ANEL fez outras chamadas estratégicas mas essa foi a chamada estratégica mais concorrida e a somatória do somatório de todos os investimentos nos projetos que foram aprovados pela ANEL somam mais de 500 milhões de reais então denota realmente a expectativa que a sociedade tem com relação ao tema e a importância que está se dando ao tema próximo favor aqui de uma maneira resumida eu resumi nesse painel a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe o projeto corredor verde como o Bernardo e também o Diogo mencionaram mas para essa chamada estratégica da ANEL nós concorremos com três projetos que todos os três projetos foram aprovados o corredor verde como eu disse eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe ele é uma eletrovia quer dizer além de outros estudos que eu vou mencionar também e outros desenvolvimentos mas tem uma infraestrutura de eletropostos que interliga Salvador até Natal é um projeto também muito interessante associado inclusive com a legislação que está vigente em Fernando Noronha que a gente também está chamando de trilha verde é levar a mobilidade elétrica para Fernando Noronha discutir modelos de negócios são importantes para digamos fixar os agentes turísticos que trabalham na região para fazer a substituição que inclusive está previsto em lei e além disso tem o desenvolvimento de um caminhão totalmente elétrico dedicado ao chamado serviço de redes a gente trabalha com o chassi elétrico mas tem todo o desenvolvimento que inclui a incorporação de cesto aéreo para fazer como eu disse as atividades aqui de redes de distribuição esse slide ele sintetiza do lado tem aquele mapa ali justamente do corredor verde a gente pode observar aqui já fotos dos eletropostos que já estão instalados ao todo são 18 eletropostos todos eles já instalados e operacionais aqui no nordeste são 12 nas rodovias e 6 em shopping centers urbanos nas capitais Salvador Recife e Natal a gente vai falar um pouquinho mais de aplicativos que foram desenvolvidos foi mencionada aqui também a preocupação com a infraestrutura na medida que há uma penetração maior dessas estações e também da potência a gente vai tratar sobre esse assunto e também capacitação através de uma parceria que a gente tem aqui nesse projeto com o CIMATEC a gente tem capacitado pessoas públicos tanto das empresas como o público externo também para que conheçam mais o veículo elétrico que possam efetivamente saber as condições operacionais necessidade de manutenção entre outras coisas por favor próximo aí Bernardo aqui é um vídeo dois minutos e meio só para vocês terem um vídeo institucional aqui do Corredor Verde para vocês conhecerem um pouquinho o que é esse projeto por favor a Neo Energia busca oferecer soluções cada vez mais sustentáveis para você e é por isso que faz grandes investimentos em novas tecnologias de olho no futuro estamos apostando em iniciativas de descarbonização e no crescimento em geração de energia renovável porque o que nos conecta sempre é a inovação e é por isso que criamos o Corredor Verde o maior projeto de mobilidade elétrica do Nordeste o Corredor Verde é um projeto de P&D da Neo Energia programa regulado pela Neo que vai criar o primeiro corredor de eletropostos do Nordeste com 18 postos de recarga para carros elétricos e híbridos ligando 6 capitais 70 municípios e formando uma das maiores redes de eletropostos do Brasil tem mais algum P&D? não pode seguir eu acho que pode ter truncado um pouquinho não não eu acho que vamos para o próximo slide beleza ok pronto maneira resumida como eu coloquei aqui esse projeto ele possibilita nem possibilitou porque já é uma realidade essa infraestrutura de eletropostos ela já está operacional disponível aqui no Nordeste são 18 eletropostos eletropostos de carga rápida e de semi rápida rodovias são eletropostos de 50 kWh no shopping são eletropostos de 22 kWh no final a ideia eu acho que é mais importante aqui é um desafio para todos que estão desenvolvendo projetos é propor um modelo de negócio quais são os cenários que levam empresas como a Neo Energia a fazer a fazer este investimento estratégico em P&D e também considerar a continuidade do projeto pós-P&D conhecendo estabelecendo esses diversos cenários que eu mencionei com relação a penetração de veículos elétricos com relação a todos os custos associados para manter essa infraestrutura que implicam efetivamente a aquisição de energia que implicam custos com operação e manutenção a gestão da cobrança tudo isso aqui é importante conhecer e esse projeto de P&D ele está fazendo isso estabelecer esses custos para que ao término do projeto a empresa a Neo Energia tenha possa efetivamente se fixar estabelecer a comercialização e a manutenção dessa infraestrutura aplicativo para celular tanto para usuários como para a gestão da recarga nós trabalhamos aqui com a Voltibras nós solicitamos a Voltibras desenvolver para nós uma solução e essa solução ela está ela está em fase de teste mas logo logo estará digamos aberta ao público aqui nas plataformas tanto da Apple como Android para que tanto o proprietário do veículo ele possa localizar as estações acompanhar o processo de recarga inclusive fazer o pagamento dessas recargas e é importante também Bernardo destacar essas alianças porque esse projeto trabalha aqui no conceito que a Neo chama de rede e aí a gente tem participação de instituições de pesquisa tem participação aqui de fabricantes e tem a participação de startups como é o caso da Voltibras e o grupo achou tão importante essa participação eu destaco aqui um financiamento que a Iberdrola está fazendo está apostando aqui na Voltibras através de um órgão de fomento você vê a importância de projetos como esse aqui não só no nível local até como no nível mundial tem um outro aplicativo que é importante também que a gente está desenvolvendo com outro parceiro nosso que é a Sinapse de São Paulo a gente mencionou na palestra do Diogo que foi mencionada a preocupação com a infraestrutura ora a gente está adotando o planejamento aqui da Neo Energia de uma ferramenta para avaliar efetivamente o impacto na rede dessa penetração de veículos de eletropostos não só como carga e eventualmente também o que é uma coisa natural sendo associado sendo esses eletropostos associados com geração distribuída então esse aplicativo de roço de capacidade permite essa avaliação permite ao planejador identificar se há uma necessidade de reforço ou não na rede próximo por favor aqui são telas do aplicativo de roço incapaz que já está praticamente pronto e disponível aqui para as empresas distribuidoras e futuramente a gente vai comercializar através de um contrato de licenciamento com a empresa Sinapses pode passar aqui o aplicativo que a gente solicitou está sendo digamos aqui customizado desenvolvido ou desenhado aqui pela Voltbras tanto os aplicativos para o usuário de mobilidade elétrica como também para o usuário do serviço aquele que vai desenvolver vai fazer exploração comercial do processo de recarga em um eletroposto pode passar por favor Bernardo mais telas aqui do aplicativo que é dedicado ao usuário né o processo de recarga localização etc com mapa né tudo como deve deve ser próximo e finalmente aquilo que eu mencionei né eu acho que o principal desafio aqui desses projetos né não só do corredor verde mas como dos outros né é entender quais são os custos incidentes né no processo de recarga né quais os tributos incidentes no processo de nessa comercialização de serviço né para que isso efetivamente venha a se constituir no negócio não só para a Nel Energia que tem uma visão estratégica sobre o assunto mas também para outras empresas do setor elétrico até como diz a resolução da Nel qualquer um pode fazer ou explorar comercialmente um serviço de recarga por favor isso né e mensagem final aqui que a Nel Energia reconhece a importância de contribuir para o desenvolvimento sustentável eu mencionei aqui o compromisso com as ODS né com a redução da emissão de gases né e também né o compromisso de ter cada vez mais uma matriz energética mais limpa né essa mensagem final que eu passo aqui para vocês eu agradeço mais uma vez o convite estarei à disposição no final para esclarecer algum muito obrigado 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 pela apresentação nosso próximo e último convidado mas não menos importante é o Fábio Fábio Steiner ele é gerente de P&D e inovação da EDF Fluminense um dos principais ativos no Brasil do grupo francês Electricity de France né é a EDF um dos maiores geradores de energia elétrica do mundo né presente nos cinco continentes e campeão em crescimento em baixas emissões de carbono é isso Fábio enquanto você se apresenta vou preparar também a sua apresentação seja muito bem bem vindo bom obrigado Bernardo bom dia a todos é meu nome é Fábio é eu sou responsável pela área de pesquisa desenvolvimento e inovação da EDF Norte Fluminense né uma subsidiária do grupo francês EDF e é um prazer estar aqui com vocês poder debater essa conversa aí que sempre traz é insumos importantes para todos nós é eu fiz uma uma breve apresentação para compartilhar com vocês pode passar por favor bom como eu falei a EDF Norte Fluminense ela pertence ao grupo EDF que é uma das maiores empresas de energia elétrica no mundo uma empresa sediada em Paris onde tem o seu headquarter uma das líderes na geração de baixo carbono atuando aí em todos os segmentos na parte de eletricidade geração distribuição transmissão comercialização e outros serviços também líder mundial na geração nuclear e também um dos líderes na questão da geração com energias renováveis um dos pilares do grupo EDF que é o crescimento com baixo carbono a gente tem aí uma meta de zerar essas emissões até 2050 e ali abaixo alguns grandes números aí do 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 grupo são 38 milhões de clientes espalhados pelo mundo pelos cinco continentes 90% da energia livre de CO2 cerca de 500 terawatts de energia gerada cerca de 165 mil colaboradores predominantemente aí pela na Europa e um orçamento aí esse número de 2020 de 685 milhões de euros em P&D o grupo conta com cinco centros de pesquisa espalhados pelo mundo boa parte deles três deles na Europa uma China e outro nos Estados Unidos o próximo por favor falando um pouquinho da EDF Norte Fluminense EDF Norte Fluminense é hoje o principal ativo do grupo EDF aqui no Brasil Brasil teve a sua operação comercial iniciada em 2004 e a gente fica localizado em Macaé no norte do estado do Rio de Janeiro e é uma térmica ciclo combinado a gás natural com 827 mega de potência instalada são três turbinas a gás e uma a vapor a gente é responsável por aproximadamente 25% da energia consumida no grande rio 100% controlada pela EDF e a gente tem aí a questão da qualidade do meio ambiente saúde segurança responsabilidade social e observação e aplicação dos quesitos do pacto global da ONU como pilares a gente tem também um telhado solar fotovoltaico que vocês podem observar ali na imagem que cobre toda a sede administrativa lá na usina contribuindo aí para a energia da consumida localmente de uma maneira limpa e nós temos aí há mais de seis anos sem acidentes com afastamento segurança é uma questão bastante importante e a gente vem aí há seis anos a EDF Norte Fluminense ela é considerada aí um benchmark dentro do grupo EDF tendo em vista aí os seus indicadores operacionais a baixíssima taxa de indisponibilidade né isso aí acabou nos fazendo uma referência e a gente recebe constantemente visitas de outras técnicas do grupo e também de outras empresas próximo por favor bom falando um pouquinho do do PID na EDF Norte Fluminense a gente já já teve aí mais de 65 projetos desenvolvidos com desembolso de mais de 70 milhões de reais e atualmente nós temos cinco projetos em andamento a gente teve aí a gente trouxe para o Brasil em 2019 o prêmio de inovação do grupo EDF que se chama prêmio EDF curso e aí a gente fez em 2019 a primeira edição deles iniciando um movimento de aproximação com as startups e com todo o ecossistema os hubs a própria ACAT então a gente teve a primeira edição com duas categorias Smart City e Smart Factory e aí em decorrência disso a gente originou o primeiro projeto com startup no caso foi a Green Ant e projeto esse que iniciou em janeiro de 2020 já teve a sua primeira fase concluída e nós já estamos aí na segunda fase em vias de concluir o protótipo e depois passar para os testes de campo tendo em vista o sucesso da primeira edição em abril de 21 a gente teve a segunda edição desta vez por conta da pandemia na versão online e aí também em função dos resultados a gente teve aí o segundo projeto com uma startup que é a Move que é uma das associadas da da ACAT que foi a vencedora na categoria Smart City o próximo por favor e aí esse projeto com a Move uma parceria que a gente fez com a Move projeto recém iniciado cerca de um mês e meio mais ou menos voltado para a questão da mobilidade elétrica a questão da recarga de veículos elétricos então para dotar de inteligência os carregadores que a gente tem hoje aí operando não só no Brasil mas no mundo como a gente vai poder observar são carregadores que a gente chama de carregadores burros desprovido de alguma conexão com o mundo exterior então esse esse projeto ele está sendo desenvolvido no âmbito do programa de P&D que é regulado pela ANEL e a gente eles já tinham um protótipo um POC e a gente então resolver estabelecer essa parceria e partir para uma versão comercial que a gente espera entregar aí nos próximos 24 meses a próxima por favor aqui alguns números né eu não vou me estender porque os dois colegas já já passaram aí esse tipo de estatística mas é é fato que esse tipo de mercado vem vivenciando aí um crescimento exponencial que deve se manter aí nos próximos anos então eu acho que os investimentos aí nessa temática são mais do que justificáveis e necessários próximos por favor aqui também uma projeção de veículos elétricos no Brasil né a gente observa ali pelas barras do gráfico que o potencial é enorme e que a gente tem ainda aí bastante chão pela frente até ter um mercado mais maduro mais consolidado inclusive em termos de regulação próximo por favor sobre o mercado de carregadores aqui no Brasil a gente tem que aproximadamente 85% dos carregadores aqui no Brasil são do tipo dâmbio né ou seja que não tem inteligência embarcada e esse aí seria o foco do nosso projeto para poder melhorar a performance desses carregadores que estão em operação e que venham a entrar em operação tá a gente vê aí que o número maior é o o portátil né para veículos elétricos mas a gente as projeções aí são de forma pois não não acabou falando sem querer aqui deixa eu montar a pessoa aqui então a gente vê também aí um crescimento exponencial para esse tipo de ferramenta a próxima por favor Bernardo e por fim a a questão da mobilidade elétrica que ela como boa parte aí dos grandes grupos empresariais o grupo EDF também ele procura seguir aí a a questão da ODS né e do compromisso com o desenvolvimento sustentável né a gente acabou tá tendo aí a COP26 né estamos participando lá então a gente acredita que essa é um caminho sem volta e aí a questão da mobilidade elétrica ela vai ter uma um papel fundamental nessa questão das cidades e comunidades sustentáveis ok eu acho que esse foi meu último slide exato então mais uma vez obrigado foi um prazer aqui participar com vocês boa obrigado a nós que agradecemos a sua instalação e bom pessoal agora a gente abre para perguntas já tem algumas perguntas selecionadas mas também gostaria de ver aqui no nosso chat se alguém já deixou alguma pergunta boa tem pergunta sim pessoal posso fazer pergunta do nosso público aqui deixa eu até ver se não tem outra pergunta anterior bom a primeira pergunta é do Breno Breno Medeiros e ele pergunta especialmente ao Diogo e ao Brito mas também gostaria de ter a opinião do do Fábio que é como vocês veem o desenvolvimento de battery swap que seria aqui no Brasil para carros elétricos tal como já existe para baterias que recarregam celulares se eu entre certo você está falando bateria de segunda vida ou você está falando de realmente conversão do carro desculpa troca de baterias já existe no Brasil empresas que por exemplo comercializam você troca aquelas baterias recarregadas para celulares é esse conceito para carro elétrico em vez da pessoa ficar na hora esperando a recarga que elas primeiro troquem a bateria do carro então é battery swap troca de bateria e aí ela constanteiramente consegue voltar a estrada e dirigir perfeito? Entendido Breno acho que a pergunta é boa que o Diogo posso começar? Então vamos lá deixa eu começar eu já tinha entendido já a pergunta Breno primeiro obrigado pela pergunta então vamos lá battery swap ou para os leigos troca de baterias é uma coisa um pouco mais complexa do que pode parecer assim de primeiro no primeiro contato então deixa eu separar onde que eu acho que é viável e que vai acontecer no Brasil com certeza e onde que eu tenho minhas ressalvas primeiro quando a gente fala de veículos elétricos tem diversos tamanhos e portes de veículos você pode estar pensando num veículo pessoal um carro como pode ser uma motocicleta de duas rodas ou até um caminhão pesado para enfim um volume muito maior de baterias quando a gente fala de motos motocicletas é super viável a troca de baterias ela já está sendo feita pelo mundo afora e no Brasil inclusive a gente tem duas empresas de motos elétricas que estão investindo na questão de troca de baterias então não importa se é um motoboy fazendo uma entrega ou se é uma pessoa usando a moto no seu deslocamento para ir para o trabalho e voltar para casa ela pode parar numa estação de troca de baterias que pode ser desde um posto de combustível pode ser um shopping center pode ser um centro comercial enfim ele vai parar ali ele vai tirar a bateria dele que está com pouca carga colocar na estação de recarga e retirar uma digamos nova com a carga cheia e continuar sua viagem seu trajeto então isso já existe já está já tem vários pilotos em andamento no Brasil e é super viável quando a gente fala de carro já é bem mais complicado pelo seguinte motivo primeiro que os carros não tem o mesmo padrão de bateria cada carro de cada marca cada montador ou até modelos diferentes da mesa montadora possuem baterias diferentes de tamanhos diferentes e de difícil acesso elas não são fáceis de você tirar e colocar então isso por si só já mata qualquer projeto de battery swap aí quando você for pesquisar mas existe no mundo sim existe existe apenas um caso que de fato deu certo porque tem alguns que não deram certo e o projeto foi abandonado eu não vou falar aqui dos que foram abandonados vou falar do único que deu certo que é no caso da Nio que é uma empresa chinesa que produz veículos elétricos de luxo com baterias grandes eles já projetaram o carro para que essa bateria pudesse ser retirada e instalada novamente por baixo do carro e eles tiveram que projetar também as estações de troca de bateria que estão espalhadas em alguns centros urbanos da China onde você entra lá aí entra um robozinho por baixo do seu carro retira a bateria que está quase descarregada coloca uma bateria carregada e você sai com o carro esse processo leva cerca de 5 minutos e na verdade você não é dono da bateria o dono da bateria é a empresa de carro a Nio você aluga você faz um leasing das baterias para você poder utilizar esse serviço de troca de bateria então é uma montadora específica que tem poucos modelos de carro e que ainda tem um volume pequeno de carros perto das outras maiores e ela só está fazendo isso por enquanto na China as outras montadoras não estão apostando nesse tipo de serviço para carros de passeio eu pessoalmente não vejo muito sentido eu já uso carro elétrico há 8 anos nunca senti necessidade de trocar minha bateria porque eu carrego em casa enquanto eu estou dormindo ou se eu estou viajando com a minha família eu carrego na hora que eu preciso parar para almoçar para ir ao banheiro para esticar as pernas com os meus filhos enfim todo mundo já para para abastecer nas suas viagens mais longas de rodovia e a pessoa para e geralmente se você pegar o tempo que alguém com carro ou veículo a combustão para para abastecer esticar as pernas e ir ao banheiro é uma parada de pelo menos 15 minutos isso tem diversos estudos mostrando porque ninguém vai lá e faz uma maratona então em 15 minutos já é tempo suficiente com esses carregadores rápidos que tem na estrada para carregar minha bateria e continuar a viagem então assim eu não acho que é um problema que existe de fato então tem muita gente que tenta resolver o problema que não existe e esse problema não existe no caso de frotas de entrega mercado livre Amazon Magazine Luiza lojas americanas enfim aí vão ser alguns casos específicos onde a pessoa vai precisar onde a pessoa não no caso a empresa vai precisar investir em estações de recarga rápidas nos seus centros de distribuição que também vai fazer parte do investimento deles que eles vão ter outros ganhos depois econômicos com economia de combustível e economia na manutenção do veículo e tudo mais então enfim pode ser que no futuro no Brasil nós tenhamos battery swap ou troca de baterias para veículos de entrega ou para veículos pesados como caminhões mas mesmo assim eu Diogo com todos os meus estudos dos casos mundo afora eu não vejo necessidade e não acho que é por aí que a indústria vai evoluir Boa Diogo obrigado foi bem esquecedor a segunda pergunta é do William Zanatta e ele pergunta o seguinte acho que é legal até o Brito e o Fábio responderem essa mas se o Diogo puder complementar na visão digamos do outro lado do balcão seria legal também que a pergunta é o seguinte no Brasil ainda os projetos ainda são experimentais do ponto de vista de P&D qual o tipo de negócio quais os tipos de negócios possíveis para a rede de abastecimento de elétricos e as atuais redes de combustível fósseis seriam os locais ou a mais liberdade conforme há alguns estornamentos em shoppings ao William Zabrito é isso perfeito obrigado aí pela pergunta e como eu mencionei aqui os projetos de P&D que a gente está desenvolvendo aqui na Neo Energia eles têm como objetivo principal fazer uma modelagem de negócio e nós não acreditamos nesse conceito da gratuidade eu acho que quando a gente estabelece uma infraestrutura a gente tem que pensar efetivamente em estruturar um modelo de negócio que considere todos os custos desenvolvidos e efetivamente a comercialização desse serviço de recarga para isso que a gente desenvolveu tanto a infraestrutura como esses aplicativos aqui que a gente mencionou um grande desafio no Brasil como normalmente é a questão de decidir o ponto de vista tributário qual seria digamos assim o cenário a gente já adotou aqui uma premissa e a gente vai fazer a cobrança aqui no corredor verde é claro que no primeiro momento o número de usuários como a gente mencionou aqui ainda é um número pequeno lembrar também que esse negócio como diz a resolução da ANEL que legisla a ANEL regula a questão da mobilidade elétrica qualquer empresário ele pode empreender no serviço de recarga não precisa ser uma empresa do setor elétrico eu acho até que as distribuidoras são penalizadas que parte da receita é destinada a modicidade tarifária eu acho que essa essa revisão essa atualização em algum momento a ANEL vai fazer mas a Neoenergia entende efetivamente que esse serviço de recarga ele tem que ser cobrado para que os custos sejam efetivamente cobertos senão você cria uma infraestrutura e se você não toma conta disso e faça uma cobrança justa ele deixa de não é atraente inclusive para parcerias com empresas como montadoras que também nos procuram para fazer convênios aqui dentro do projeto então é isso essa todo o projeto de P&D aqui esses especificamente são dedicados a desenvolver modelos de negócio Brasil ainda como os números foram apresentados tem uma demanda pequena o mercado elétrico no Brasil ainda é um artigo de luxo é muito caro a gente entende que devam existir políticas no sentido de baratear esses veículos mas o serviço de recarga é um serviço como outro qualquer e que a gente pretende fazer uma exploração comercial ótimo obrigado posso acrescentar uma coisa ali onde o William pergunta sobre os melhores locais de instalação se tem que ser posto de combustível ou estacionamento shopping alguma coisa eu queria separar em duas partes primeiro que na infraestrutura urbana dentro das cidades não faz o menor sentido colocar imposto de combustível do ponto de vista do usuário nenhum proprietário de carro elétrico vai imposto de combustível para imposto de combustível não é conveniente ele não quer ficar ali parado no posto esperando carregar sua bateria então onde que se coloca e onde que você vê lá fora no mercado americano europeu asiático você vai ver sempre em estacionamentos de algum lugar onde o proprietário vai buscar algum serviço ou algum produto então você vai ver no shopping center você vai ver no supermercado você vai ver no cinema enfim aonde a pessoa foi para restaurante por exemplo a pessoa foi almoçar foi jantar ela deixa o carro abastecendo ou carregando sua bateria enquanto ela se alimenta enquanto ela passeia enquanto ela se entretém isso dentro das cidades então não faz nenhum sentido dentro das redes de posto de combustível já nas estradas a história é um pouco diferente porque tem algumas rodovias que é o único ponto de parada que você tem é o posto de combustível então sim você vai parar no posto de combustível porque lá tem o restaurante lá tem o banheiro lá tem a infraestrutura que você precisa adjacente ao carregador então você coloca lá o carro para carregar enquanto você vai almoçar jantar fazer um lanche ou algo do tipo só que nas estradas brasileiras a gente tem muitos restaurantes na rodovia esse final de semana viajei com meus filhos e tem muitos restaurantes ao longo da rodovia que não tem posto de combustível ali seria um ótimo lugar para parar que muitas vezes a comida é melhor do que a do posto mas o proprietário de veículo elétrico não para ali porque ele não tem um ponto de recarga ele vai até o posto mais próximo que tenha o ponto de recarga deixa ali carregando no eletroposto e aí utiliza o restaurante que tem no local então fica a dica para os próximos empreendedores ou empresas que estejam investindo em P&D locais de abastecimento ou recarga de veículos elétricos que tem que ser uma recarga de conveniência um lugar onde o proprietário do veículo queira ficar 30 minutos 40 minutos e não um local que as pessoas ainda tem aquela mania ou aquela forma de pensar como que ele faz com o seu veículo a combustão ah eu paro para abastecer no posto sim mas a gente não precisa abastecer a gente para para comer vocês ficam esperando dentro do carro o carro abastecer a gente não fica dentro do carro esperando a gente vai num restaurante e come enquanto o carro está ali carregando então com relação ao local que foi uma das perguntas do William de fato a infraestrutura de recarga tem que ser no local onde o proprietário tenha um lugar para passar o tempo enquanto o carro carrega e isso pode ser alimentação entretenimento ou seja qual for outra atividade boa Fábio você gostou de complementar só para em relação a essa questão dos projetos que é a primeira parte lá da pergunta do William geralmente os projetos de P&D eles começam realmente como um experimento um POC ou um MVP mas por trás disso tem já um estudo prévio de viabilidade para você depois fazer a implementação daquela solução daquela ferramenta que você se propôs a desenvolver pelo menos aqui na aqui na EDF Norte Fluminense a gente busca projetos que tenham essa questão do market fit e não só um projeto de prateleira onde você simplesmente atende uma questão da anel inclusive isso vai mudar as regras de P&D vão passar por uma nova revisão e a gente vai ter mudanças a gente vai ter uma consulta pública agora a partir da semana que vem e vai ficar mais evidente essa necessidade das concessionárias terem que apresentar um resultado concreto então no nosso caso aqui tomando como exemplo o projeto que a gente recém iniciou com a MUR a gente pegou já um protótipo que tinha um nível mínimo de maturidade e a gente acredita no potencial do mercado dessa ferramenta que vai ser aprimorada desenvolvida para depois ter escalabilidade em cima dela e como o Brito falou não tem essa questão de gratuidade a gente precisa ter o payback daquilo que a gente investiu que é o conceito do P&D as empresas que investem em P&D mesmo quando não estão submetidos a nenhum programa de inovação as empresas investem porque precisam de produtos novos de soluções novas e para sobreviver no mercado então acho que o que a gente procura praticar aqui nessa linha ótimo Fábio até foi interessante você ter comentado nessa questão de do P&D ter se modificado um pouco nos últimos anos claro um projeto que tem os seus 20 anos não me falha memória e naturalmente ele foi se readatando conforme as novas tecnologias e as novas formas de se trabalhar foram se modificando também então é uma mudança natural e aí eu nessa linha gostei de fazer duas perguntas até provocações assim uma delas como que vocês enxergam os benefícios o legado que esse P&D vai deixar a nível de tecnologia de desenvolvidas e tal mas principalmente como que vocês enxergam justamente essa modificação no P&D com a inserção da RISE agora que a rede é uma rede mais ampla que não somente as empresas proponentes e a academia mas também e startups e outras empresas e nessa linha também comentarem um pouco de como que quais oportunidades que vocês veem para que as empresas que nos acompanham possam estar participando também ok eu posso começar Fábio depois você bom você mencionou a gente já tem mais de 20 anos o Bernardo de programa de P&D aqui no setor elétrico brasileiro é um programa muito interessante do ponto de vista de a gente desenvolver soluções aqui no Brasil porém eu acho que houve ao longo do tempo processos que não levaram aos resultados pretendidos foram vários manuais que foram editados pela NEL eu acho que começou muito com essa questão científica se você observar o primeiro manual de P&D falava em que é um projeto de P&D é um projeto que cria conhecimento para pescutar novos conhecimentos não quer dizer nada absolutamente entendeu para quando de P&D tecnológica tem que desenvolver tecnologia conhecimento é insumo evidentemente mas é meio ele não é o fim em si mesmo e eu acho que várias empresas até isso a gente eu posso falar aqui abertamente que eu participei de todas as consultas públicas expressei a minha opinião e eu acho que na maioria das empresas uma preocupação muito grande com o risco de glose no sentido vamos fazer associação com as principais academias e efetivamente a academia brasileira tem universidades de ponta aqui do ponto de vista de capacitação mas são poucas dedicadas ao desenvolvimento de tecnologia você pode encontrar isso em outros países mas a gente aqui não tem esse viés assumiu-se um pressuposto no início que o fato de uma pessoa ser um professor automaticamente ele vira um pesquisador são coisas muito distintas e a maioria dos projetos que nós fizemos no passado que tinham esse viés há muito tempo que a gente foca em resultados em desenvolvimento de produtos comercialização de produtos licenciamento de tecnologia o nosso programa de IPD tem esse foco a gente tem vários contratos de licenciamento de tecnologia que a gente desenvolveu nesse projeto mesmo a gente já está firmando mais uma parceria para comercializar o hosting capacite então temos esse viés mas infelizmente há uma questão por uma questão cultural ficou esse viés a própria NEL também eu acho que ela tem culpa vamos dizer entre aspas nesse processo ao estimular antes da constituição da RISI os projetos e tal com instituições ela faz uma chamada estratégica a primeira coisa que ela exige é um PHD coordenando um projeto pergunto o PHD é a pessoa mais qualificada para desenvolver uma tecnologia pessoas que nunca nem saíram das suas bancadas da sua sala de aula na prática a gente tem observado a gente cumpre essa exigência da ANEL e esses coordenadores efetivamente ficam lá como figuras decorativas porque efetivamente não é a expertise desses profissionais que tem essa formação aqui no Brasil desenvolvimento de tecnologia e aí houve uma anterior consulta pública onde ela questionava uma maneira de aferir o PHD de uma outra maneira utilizando lá o PSL etc e também colocando novos arranjos onde possibilitar por exemplo a presença de startups afinal a gente quer desenvolver tecnologia a gente não quer desenvolver papers com toda essa crítica que eu faço é uma crítica construtiva a ANEL comemorou recentemente 20 anos de P&D o que mais divulgou ali foram a quantidade de doutores e mestres formados a gente formaria esses mestres e doutores também independentemente do P&D precisa saber quantos produtos a gente criou e colocou no mercado esse é o objetivo entendeu essa questão cultural ela precisa ser mudada que bom eu acho que eles estão identificando isso enfim vamos participar mais uma vez dessa consulta o que a gente quer efetivamente eu acho que é eu vi lá uma coisa importante ah não porque as empresas assumem investem em projetos de menor risco colocam um valor menor nós temos projetos aqui na Neonergia de 160 milhões de reais um único projeto a gente está assumindo esse risco que a gente quer desenvolver tecnologia efetivamente a nossa carteira hoje é superior a 500 milhões de reais são projetos de grande porte mas é isso eu acho que essa cultura ela precisa ser mudada no Brasil é muito comum a gente ouvir dos proponentes fazerem projetos aqui ah projeto de perder aquele que não tem obrigação ele dá resultado nós aqui na Neonergia pensamos diferente nesse discurso a gente não sei a gente faz projeto para dar certo ok mas enfim é isso aí obrigado pelo comentário acho que realmente é importante ver que foi justamente no momento agora da mobilidade elétrica que a gente teve essa transição então acho que foi muito oportuno para o nosso tema até passar a palavra para o William que não sei se quer fazer uma pergunta William daí a gente reta uma palavra para o Fábio ali ok perfeito perfeito bom só queria fazer um comentário sobre a pergunta que eu trouxe ali e o comentário sobre a questão também do P&D a ideia que eu tinha comentado é que a gente vê hoje essas vias como um projeto experimental até para ver viabilidade isso tudo como um todo o que faz parte do desenvolvimento de um produto o Brito bem colocou o Fábio também o P&D ele tem ele é como dizer ele é a força motor de um país para desenvolver tecnologia você precisa investir em desenvolvimento pesquisa inicialmente para depois fazer produtos bons como é que você faz um produto você precisa desenvolve-lo e fazer pesquisa a respeito eu acho que o tempo da Anel ou o Brito eu acho que ela foi aprendendo sabe ela tinha eu acredito que as pessoas quando criam elas sempre criam com a melhor boa intenção possível e quando criou o seu primeiro manual foi a melhor proposta que se tinha diante dos conhecimentos o mundo de startups o mundo esse glorioso tecnológico ele é muito novo há 20 anos atrás uma empresa incubada era sinônimo de chacota hoje é diferencial técnico de seleção de empresas de tecnologia mas passou-se um tempo aprendendo os pioneiros levaram bastante porrada para transformar a tecnologia de fato em produto robusto do mercado brasileiro sendo que nesses 20 anos há 20 anos atrás produtos nacionais eram vistos com maus olhos para o setor elétrico por ser empresas nacionais porque era tudo coisa importada era melhor não queria ter riscos então o nosso cenário de empresas tecnologias de bases tecnológicas no setor elétrico hoje com certeza tem muito a ver com o investimento do PIB de anel por mais que ele é recente na questão de investimento em empresas claro se fosse desde o início a gente teria uma prova muito maior de empreendedores hoje e eu acho que agora que essa nova formulação é o jeito que a anel entendeu a gente precisa mudar vamos adequar essa questão que o Fábio trouxe o projeto não importa a fase que ele vai ser colocado mas é importante que o projeto se torne um negócio e é isso que eu diria por experiência o PIB bem executado seja desde o experimental até o lançamento de uma introdução no mercado nós temos aqui no Brasil e repito isso diversas vezes nós temos no Brasil o potencial de desenvolver tecnologia validando no setor elétrico de empresas que estão no mundo inteiro então a gente tem chance de sair desenvolvendo soluções que vão ser aplicadas de maneiras internacionais porque o setor elétrico é energia gerada de maneiras similares no mundo inteiro então a gente consegue ter muita interoperabilidade de regiões e a parte da mobilidade elétrica ainda como o Diogo mostrou a quantidade de usuários de veículos elétricos é muito baixa a curva vai reduzir com a diferença de preço entre veículos a combustão e veículos elétricos a gente está pensando hoje no grande número de carros mas tem outros modais eu acho que o transporte público tem uma oportunidade enorme acelerada de redução de dióxido sendo ele todo elétrico a gente tem estudos aqui em Florianópolis da universidade que tem um ônibus que é totalmente elétrico faz a rota aqui do centro ao norte da ilha e cara só é possível isso graças ao investimento em pesquisa e desenvolvimento para que isso aconteça de fato o progresso nacional como um todo a mobilidade elétrica outro ponto que eu tinha comentado na pergunta complementando é que de fato na cidade você para no posto para abastecer mas se você tem um abastecimento na sua garagem do condomínio no shopping no restaurante não faz sentido nenhum e se estende também essa proposta para rodovias que hoje postos de combustíveis é que foram criados e ali são restaurantes a gente vai criar o diferente a gente vai criar os restaurantes onde é mais cômodo e lá pela mobilidade para a cidade colocar um retrooposto não precisa mais aquela infraestrutura de armazenamento de fósseis então muda um pouco esse conceito mas na transição entendo que em rodovias ainda vai se os postos de combustíveis vão ser ainda alguns locais e pontos mas uma pergunta que eu queria fazer são as empresas hoje de geração e distribuição no Brasil que são os principais players que vão adentrar como fornecedores de venda de combustível elétrico podemos dizer ou existe outro player do mercado que pode estar comprando essa energia pode estar gerando sua própria energia com o sistema solar pode estar armazenando essa energia com baterias qual é o qual o cenário que vocês pelo que vocês estão avaliando pesquisando estudando vocês enxergam como como a pessoa que vai operar tem até uma expressão de charge point que é o cara que opera ali charge point operator que é o cara que teoricamente o que vai fazer esse business como que isso funciona hoje e uma outra pergunta nós temos algum hoje no Brasil operando isso é uma coisa que eu também não sei William se me permite eu vou antes de passar a palavra para o Fábio para você poder fazer o seu comentário pergunta anterior mas você fica à vontade para já e emendando essa pergunta que o William fez eu sei que você vai precisar desconectá-lo logo menos se você puder fazer essa colocação por favor eu acho que a mudança que a Anel vai vai colocar deve colocar em prática a partir de 23 ela é bem-vinda realmente o que está no papel hoje está descolado do que está acontecendo na prática e empresas que já vem trabalhando com esse viés de mercado acabam tendo que tomar cuidado com isso porque é como o Brito colocou o cara da academia não necessariamente é o melhor cara provavelmente não vai ser o melhor cara para tocar aquele projeto para ser o coordenador técnico e sim quem está sentado do outro lado do balcão são as startups são vocês que vão junto com as grandes corporações promover esse desenvolvimento então eu acho que essa mudança ela é bem-vinda é mais um passo que o regulador vai dar para poder se adequar ao mercado as coisas acontecem de uma maneira muito rápida no mundo da tecnologia e a gente sabe que é difícil quando a gente fala de instituição pública acompanhar esse ritmo mas que bom que eles já sinalizaram isso em relação a questão dos modelos de negócio eu pelo menos não tenho conhecimento mas a gente busca sempre tem buscado as parcerias com startups ou parceiros industriais que já detêm aquele conhecimento então não vai ser a EDF Norte Fluminense por exemplo que vai vender a ferramenta quando ela tiver concluída entendeu quem vai vender provavelmente vai ser a MUV é a MUV que vai vender ou um outro projeto aquele que detém o know-how daquela tecnologia a gente vai ser o fomentador o órgão fomentador daquilo e depois a gente vai acomodar aquilo a gente tem um braço de serviços e aquilo ali vai ser acomodado dentro de serviços mas não vamos ser nós que vamos contratar gente para operar ou vender aquela ferramenta ótimo obrigado Fábio até se eu puder passar a palavra para o Brito Brito e até bem na linha do que o William perguntou o Brennan também perguntou aqui ele pediu para a gente comentar um pouco mais sobre os modelos de negócio e por exemplo sobre modelos mais bem sucedidos no Brasil e os que outros poderiam ser encaixados bem no país e aí Brito se pudesse também comentar um pouco de como que a Iberola faz lá na Espanha na Europa como um toro também onde o mercado já está bem mais avançado e como que isso acaba refletindo aqui no Brasil em termos de posicionamento como você muito bem falou ali a questão do corredor verde a gente sabe que é uma via extremamente importante onde você vai precisar comercializar recarga e tal e é um pouco também do que o William perguntou quem que vai operar isso agora quem vão ser os parceiros montadoras são os próprios postos de combustível como que como é que está essa relação e combagem no que eu eu Europa já passou também né ok então é isso um projeto de P&D especificamente projeto de mobilidade elétrica né ele tem a possibilidade de você começar a usar vários produtos e serviços né em relação a produto a gente tem os aplicativos que a gente desenvolveu efetivamente seguindo uma linha que a gente adota já há algum tempo no P&D a gente faz as parcerias estratégicas através de contratos de licenciamento a gente faz a comercialização através de terceiros dessa tecnologia que a gente desenvolveu e para isso a gente percebe royalties né como reza aqui a nossa legislação e os manuais de P&D com relação ao serviço de recarga né que esse eu disse existe uma resolução da ANEL a 819 2018 né que ela é bastante simples né mas ela faculta quem quiser fazer exploração com preços livremente negociados né eu mencionei aqui que ela coloca no meu entendimento né digamos uma penalidade maior para a distribuidora uma vez que essas receitas né elas iriam para a modicidade tarifária então claro um grupo como a Neoenergia que existem diversas empresas de geração transmissão e de distribuição existem também outras empresas que exploram o serviço e não são distribuidoras é natural que essas empresas do grupo venham a explorar este serviço de recarga né em relação a experiências da Europa e a gente já está iniciando assim da mesma forma com relação a energia solar que a gente comercializa os painéis e os serviços de instalação tá certo a gente vai estar fazendo o mesmo processo com os chamados wallbox né e futuramente a gente vai estruturar também a exemplo do que existe na Europa são diversas possibilidades né você pode tanto alugar né o eletroposto como você pode comercializar e você pode comercializar também uma pessoa ou um empresário adquirir um eletroposto você pode comercializar o serviço né fazer todo o processo de gestão né e apresentar para o explorador comercial fazer toda a gestão do eletroposto essas alternativas elas já existem na Europa né a Iberdrola explora né e a gente está iniciando aqui independentemente de perder a comercialização dos chamados wallbox né neste projeto que a gente discutiu e até como segmento a esse processo de comercialização de wallbox é identificar quais são as oportunidades né para a neoenergia com relação aos eletropostos de carga rápida né quais seriam as oportunidades quais seriam os cenários efetivamente para que isso se constitua em um negócio a gente está atento e volta de ser uma questão aí de como já aconteceu na Europa e aqui também a gente já começou a comercializar painéis fotovoltaicos né e comercializar tanto o produto como o serviço está fazendo com o wallbox e futuramente a gente vai tendo como a experiência aqui identificação dos custos nos projetos de mobilidade do P&D né também explorar a comercialização de serviço em ou produtos de eletropostos né de uma de carga semi rápida e carga rápida tanto em estacionamentos como em postos de combustíveis localizados nas estradas obrigado obrigado acho que o Fábio quer fazer um comentário né Fábio você vai precisar desconectar isso eu queria pedir desculpa mas eu recebi aqui uma convocação aqui de última hora aqui infelizmente eu vou precisar desconectar eu peço desculpa mas mais uma vez agradeço a a Kátia aí ao Bernardo William e parabéns aí pelo evento tá obrigado aí pela pela troca aí de de experiências e fico à disposição tenho meu contato lá na apresentação qualquer coisa eu fico à disposição tá obrigado e um bom dia a todos aí obrigado Fábio a gente que agradece a tua participação bom pessoal valeu tô 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 mandando ainda a fala do do Brito realmente a gente tem diversas oportunidades né e o que a gente percebe é que cada empresa acaba digamos encontrando o seu o seu rumo né então empresas geralmente de maior porte acabam investindo em eletrovias né então como a Neon Energia fez o Corredor Verde a Celeste que aqui fez também uma eletrovia a Rede P fez em em São Paulo inclusive uma rede ultra rápida né e as empresas geralmente de mais de menor porte e startups elas costumam é buscar oportunidades de negócios que não sejam tão intensivos em em capital embora eles ainda sejam né então a gente começa a ter empresas como as Electric EasyVolt empresas que são de de certa forma CPOs né que são os SharePoint Operators as empresas que realmente operam os carregadores que fazem a instalação e até a manutenção em si então comumente você vê startups entrando nessa linha mais de realmente modelo de negócio que você consegue ir instalando paulatinamente né porque enquanto uma eletrovia ela só é uma eletrovia quando ela liga um ponto a outro né então é mais difícil você ir digamos de de pouquinho né você precisa de uma numa numa tacada só você já precisa montar tudo né e e e também claro nós temos as empresas aí mais de tecnologia né como o caso da Volta Brás que focam mais em tecnologia e não tanto em operação em si né mas já que está falando de startup e de modelos transversais a mobilidade elétrica eu gostei de perguntar para o Diogo como que a Atlas Power tem se posicionado e como que ela tem visto outras oportunidades né que permeiam aí a mobilidade elétrica fundamentalmente porque a mobilidade elétrica ela conversa muito com a bateria de segunda vida com storage né seja realmente no V2G né quando você tem o veículo injeta a a energia na rede né ou então você para suportar aí um carregador de 350 kilowatts num lugar mais mais remoto você não tem toda aquela infraestrutura necessária né uma subestação ou uma uma rede ali que vai suportar esse esse ponto e nessa nessa ótica a bateria aí ela pode pelo menos atenuar um pouco essa situação né Diogo sim com certeza Bernardo quando a gente fala de mobilidade elétrica né tem muito mais além da infraestrutura de recarga ou da operação dos dos eletropostos e a gente vem atuando então nessas outras áreas né com adjacente a infraestrutura de recarga então por exemplo a utilização de baterias ela permite alguns ganhos adicionais né ao CPO ou à empresa responsável pela infraestrutura de recarga à medida que a gente vai demandando né o mercado vai demandando esses eletropostos de maior potência né as empresas vão encontrar algumas dificuldades na questão da infraestrutura disponível no local muitas vezes não tem ali uma energia chegando na potência necessária na quantidade necessária e aí você fica entre investir em infraestrutura elétrica para o local que muitas vezes é caro e demorado ou buscar uma solução diferente mais inovadora que é o uso das baterias por exemplo então a gente vem desenvolvendo sistemas de baterias acoplados a carregadores veiculares onde você pode ter desde em áreas remotas onde não chega energia elétrica e você carrega a bateria com energia solar ou às vezes você até tem energia ali uma rede de energia elétrica mas ela não consegue suprir aquela quantidade de energia aquela potência de energia necessária para carregar como por exemplo os carregadores de mais alta potência então a bateria faz esse pulmão esse buffer onde ela pode ser carregada lentamente com infraestrutura menor precária que seja e aí entregar a energia com maior potência maior velocidade quando o carro estiver ali carregando então ela permite este ganho por exemplo de questão de infraestrutura de velocidade de instalação e tudo mais mas também tem os ganhos econômicos digamos assim onde você vai então carregar essas baterias com uma energia mais barata que pode ser de fonte solar ou eólica por exemplo ou pode ser até com a energia do grid com a energia da rede elétrica nos horários em que a energia é mais barata você pode carregar essa bateria de madrugada que a energia é né fora ponta é mais barata e depois utilizar essa energia que está armazenada ali para carregar os carros no horário de pico em que a energia é mais cara e além de tudo no final para complementar tem um aspecto ecológico ambiental sustentável de que você garante que a energia utilizada ali é uma energia renovável é uma energia limpa por exemplo então se você tem as baterias acopladas no sistema fotovoltaico você sabe que a energia que está sendo utilizada a energia solar não é uma energia de termoelétricas não é de queima de carvão queima de petróleo queima de diesel nada disso você tem ali a plena certeza de que é uma energia de fonte não só renovável como limpa né então de fato tem novos modelos de negócio que vão se abrindo novas oportunidades aproveitando até o gancho que o Bernardo citou de baterias de segunda vida por exemplo sempre buscando a circularidade e sempre buscando o máximo uso dos recursos que já foram extraídos as baterias dos veículos elétricos elas não vão ser descartadas e nem vão direto para reciclagem depois do uso no veículo elétrico após o uso no veículo elétrico que aí já é um grande mito de que essas baterias não duram pouco iguais as baterias de um celular de um tablet de um notebook alguma coisa assim as baterias de carro elétrico vão durar de 15, 20, 25 anos na sua primeira vida após retirar do veículo elétrico ela vai para o que a gente chama de segunda vida que vão ser o uso dessas baterias para armazenar energia de forma estacionária que pode ser para recarga de um veículo elétrico pode ser para abastecer uma residência com energia solar um comércio uma indústria ou a própria rede de energia juntando diversas baterias para criar grandes sistemas de armazenamento essa segunda vida estudos demonstram já diversos pelo mundo afora que elas vão durar mais 10 a 15 anos na segunda vida e somente após esse período que essas baterias seriam encaminhadas para reciclagem onde já temos em diversas regiões do mundo como por exemplo Europa, Ásia e América do Norte usinas de reciclagem de baterias de lítio não temos ainda no Brasil porque não temos ainda essa demanda mas isso já tem diversas empresas grandes olhando para esse mercado e analisando o melhor momento de investir nessas usinas de reciclagem de baterias de lítio que aí sim vai extrair novamente esses minerais esses materiais das baterias para a produção de novas baterias então enfim aí fecha esse círculo de uso e reuso dos minerais reduzindo assim o impacto ambiental para que você precise minerar menos da natureza esses minerais e metais necessários para isso então de fato a gente vai ver com o tempo esses modelos de negócios se formando e se reinventando com essas novas demandas do mercado Boa Bom Diogo super agradeço a sua fala e pessoal nós estamos já chegando na reta final da nossa live gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes que acompanharam nossa transmissão aqui também aos nossos painelistas o Diogo o Brito e também o Fábio que acabou já se desconectando para a gente finalizar pessoal gostaria que o Diogo e o Brito também como forma de finalização comentassem quais perspectivas que vocês veem para os próximos anos de mobilidade elétrica aqui no Brasil quais os desafios que nós vamos ter ainda e a mensagem final de vocês Brito podemos começar contigo gentileza Ok mais uma vez agradecer o convite que a Cátia formulou através do Bernardo para que a gente na Energia pudesse fazer uma exposição aqui nesse evento tão importante passando a perspectivas nós acreditamos seriamente que a mobilidade elétrica ela é irreversível na questão de prazo em países alguns países estão avançando mais do que do que outros mas a gente acredita que é irreversível a manifestação de várias montadoras em relação a produção de veículos a combustão até uma certa data a partir de outra data serão produzidos apenas veículos elétricos da mesma forma a preocupação natural e legítima em todos os países com a questão do meio ambiente naturalmente se não for por incentivo será por restrição legal ou regulamentar a proibição dessas circulações desses veículos e a gente já vê isso em grande parte do mundo países centros da cidade onde não é mais permitido a circulação de veículos convencionais então é natural o próprio empenho da sociedade digamos a sociedade mais consciente cada vez mais dos impactos climáticos que são visíveis e notáveis é natural que essa adoção ela venha acontecer tudo na questão de prazo no caso do Brasil em específico tem claro existem desafios em relação a fabricação importação desses veículos a gente tem ainda uma distância grande dos preços dos veículos em relação ao que poderia digamos ser uma adoção massiva pela sociedade esse é o grande desafio eu acredito com as políticas públicas corretas e a gente vai chegar a esse patamar então nós consideramos e a gente está preparado o P&D é um laboratório de experimentação para a gente conhecer e explorar todos esses cursos verificar quais são as possibilidades do negócio mas estrategicamente a gente acredita que a gente tem que se posicionar e a gente identifica que a mobilidade elétrica é irreversível mais uma vez obrigado a todos ótimo Brito obrigado também pela participação Diogo por favor suas conclusões obrigado então primeiro queria agradecer a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando online como disse o Brito realmente a eletrificação do transporte é um caminho sem volta é uma questão de tempo para que no Brasil também seja prevalente então a gente está um pouco atrasada em relação a mercados mais maduros como europeu americano asiático mas a gente não vive numa bolha o planeta é um só as montadoras e indústrias são as mesmas que atuam aqui então é uma questão de tempo para que o nosso mercado também se desenvolva e cresça por aqui e com isso a gente só tem a ganhar porque eu digo a gente eu digo a gente população não é só a gente empresas envolvidas na eletrificação não porque junto com o processo de eletrificação vem muitos benefícios para a sociedade como um ar mais puro que todos vão respirar menores mudanças climáticas por causa da emissão de carbono da queima dos combustíveis fósseis e não fósseis então a gente só tem a ganhar com isso os veículos vão ser utilizados tanto para uso pessoal quanto para uso empresarial isso é um movimento que a gente vê no mundo todo então a gente não está falando aqui só de carros elétricos pessoais mas também dos veículos comerciais caminhões vans furgões e tudo mais e com o tempo a gente vai alcançando esses mercados lá fora que já testaram já validaram a tecnologia e todos os processos envolvidos e com isso a gente consegue até acelerar mais porque a gente consegue se espelhando e se inspirando nesses modelos que deram certo nos mercados mais maduros a gente consegue encurtar o caminho para conseguir também atingir logo nossas metas de eletrificação obrigado a todos ótimo Diogo super obrigado bom pessoal se a gente finalizar gostaria também de agradecer a todos os nossos palestrantes mais uma mais uma vez os nossos panelistas e para finalizar também pessoal gostaria que quem ficou até o final aqui pudesse responder a pesquisa de satisfação que o pessoal deixou aqui deixou o link é interessante também para que a gente tenha um melhor controle do evento e possa entender melhor o que aconteceu durante a live que vocês façam o check-in também ali que é um link que está mais no início do nosso chat que é super rápido também e ajuda a gente a ter um maior controle dos participantes para termos de estatística depois e para mim é um prazer muito grande estar aqui mediando esse evento salvo em engano essa live vai ficar depois salva no youtube para quem quiser depois acompanhar ou rever alguma apresentação então vai poder ver os materiais novamente ali tá certo e como o William começou no início ao longo de todo o mês de novembro a gente vai ter uma série de outros eventos também linkados a energia elétrica não tanto com foco na mobilidade elétrica mas sim no setor elétrico como um todo certo pessoal se o Neri gostou de comentar alguma coisa William não bom pessoal Bernardo obrigado por passar os secados e como ele falou a gente realmente quer saber o que vocês acharam desse evento porque é bem legal a gente receber também esse feedback para ver se vocês gostaram da dinâmica e enfim a gente então se encontra aí na vamos confirmar no próximo dia 11 certo é né que é a próxima terça certo dia 9 próximo dia isso na terça da série 11 é na na quinta é isso pessoal e aí acho que no evento do LinkedIn tem melhor ali os como é que chama as informações das próximas palestras também não sei de cabeça toda porque realmente são bastante ao longo do mês certo mas depois buscando ali no LinkedIn vocês vão conseguir saber também certo pessoal ok tá bom pessoal então nos vemos no próximo evento antes de a gente acabar eu queria também fazer um convite a todos para quem ainda não participa do nosso grupo da vertical energia no LinkedIn que entre no grupo que é o nosso principal canal de comunicação entre as empresas que fazem parte do setor em geral é um canal que a gente criou para que a gente pudesse se atualizar sobre as novidades do setor como um todo e também sobre as ações da vertical energia da CATE então tá aqui o link no chat estão todos convidadíssimos a fazer parte desse grupo muito obrigado obrigado Arthur então tá bom pessoal então damos com encerrado o evento mais uma vez obrigado a todos e nos vemos por aí obrigado pessoal até mais ok obrigado obrigado a todos valeu